Viajando, avaliando e orientando sempre a perfeita gastronomia, os melhores hotéis e o ótimo atendimento. Viajando, avaliando e orientando sempre a perfeita gastronomia, os melhores hotéis. Viajando, avaliando e orientando sempre a perfeita gastronomia. Qual a importância para você? Para mim é uma importância, para mim é sempre uma paixão. Eu saí de uma área que eu era de engenharia de gastronomia há 10 anos atrás. Eu sou feliz em ter gastronomia. Parabéns, Chef. Obrigado. 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 Obrigado.